A CIDADE NO BRASIL 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 A importância de fazer essa campanha é orientar mesmo? Existem mães que às vezes não querem amamentar A gente sabe que ela passa por um período de modificação com a gravidez A criança nasce, tem todo aquele estresse às vezes do parto Está no momento às vezes até debilitado emocionalmente E tem que cuidar da criança Isso é a importância dessa campanha? Sim, até hoje vários mitos não caíram Então as mães acreditam em muita coisa que o pessoal antigo falava e acreditava E que já foi comprovado que não acontece Mas isso permanece E além disso, tem a insegurança da gravidez Um filho muda muito a vida Quando a criança nasce, a mãe está muito cansada Às vezes a cesárea está com dor E o aleitamento materno, ele demanda tempo Ele não é fácil Não vou mentir aqui, vou falar Olha, amamentar é fácil Eu já amamentei duas vezes O começo não é fácil Mas é aí que o amor de mãe tem que ser maior Às vezes machuca o mamilo, dói, sangra Mas depois é normal O instinto do ser humano é amamentar Algumas é pela questão de estética Que fala que o peito cai, vai ficar mole e tal Mas não é pelo fato da criança mamar que isso vai acontecer O peito encher de leite e a criança não mamar, empedrar Ele vai prejudicar muito mais a questão estética da mama Do que a amamentação em si Muitas mães têm medo de não ter leite suficiente Dão mamadeira para a criança e acabam desmamando E muitas mães têm vergonha de amamentar E por isso que eu falei que essa campanha não é só para as mães É para toda a família Mas principalmente para os pais também Eles têm que apoiar a amamentação Ajudar a mulher a conseguir amamentar Porque não é fácil Ela tem que cuidar da casa Ela tem que cuidar às vezes dos outros filhos E amamentar é o momento que você tem que parar Tudo que você está fazendo e amamentar Então assim, precisa da família cooperar Porque a mamadeira é muito mais fácil Muito mais rápido Prático Na hora de mamar Mas ela tem todo aquele preparo também O peito está prontinho em qualquer lugar Em qualquer hora, na temperatura certa Você não gasta com ele Porque o leite industrializado é caríssimo E ele tem todo um preparo Tem que ferver a mamadeira Tem que preparar o leite Tem que ver a temperatura Então assim A gente fala que é mais prático a mamadeira Mas a mãe não pensa no anterior Mas tem que pensar que aquilo ali é a melhor coisa para o filho E por muito tempo também As mulheres eram proibidas até de amamentar em locais públicos Hoje, graças a esses movimentos como a Hora do Mamar A Semana Mundial do Aleitamento Materno Existe uma lei que nenhum estabelecimento público Pode proibir a mãe de amamentar Eu passei por isso Quando eu tive a minha menina Eu estive num shopping Estava amamentando E um segurança me disse que eu não poderia amamentar ali Que tinha um lugar próprio Então assim, há esse preconceito De amamentar É claro que as mulheres também tem que ter a consciência De levar uma fraldinha Tampar o peito Que não precisa também se expor Como algumas fazem Mas a população tem que entender Que a amamentação é um ato de carinho, de amor Não tem que ser visto em questão de sexualidade Que isso já foi muito visto Então isso também a gente traz Nessas palestras, nesses eventos Quem mobilizou o Brasil Pra esse evento É a Simone de Carvalho Ela vai estar aqui com a gente sábado Ela começou com a Hora do Mamar Vocês fizeram algumas edições Do Hora do Mamar Aqui em Andrada já E esse ano é a quarta edição Com a presença dela Isso A Hora do Mamar Ela existe desde 2006 na França É um movimento mundial A Organização Mundial de Saúde Ela apoia muito a amamentação Mas no Brasil Ela só chegou em 2012 Quem foi a idealizadora Que conseguiu mobilizar o Brasil Foi a Simone de Carvalho Ela é de Campinas Ela já escreveu vários livros A respeito da amamentação Muito renomada na área Ela que criou o grupo Aleitamento Materno Solidário Que foi o que deu início ao Mamasso E no Brasil é a quarta edição Aqui em Andradas é a terceira E esse ano Nós fomos privilegiados Que do Brasil inteiro Ela estará aqui Nas outras edições Ela estava em municípios maiores São Paulo Cidade de São Paulo Mas esse ano A gente conseguiu Que ela nos prestigiasse Vindo fazer uma palestra Junto com a gente aqui A importância de conseguir Trazer essa pessoa Para a Andradas Mostrar o trabalho Que é feito aqui E principalmente Para as mães Que vão ter esse contato com ela Nossa Eu acho que isso é uma visibilidade Muito boa para o nosso município Nós já ganhamos um prêmio Esse ano Com a redução da taxa De mortalidade materno infantil Então Andradas É uma cidade Que trabalha em prol Da gestante Da mãe Da criança A nossa prefeitura Já passou A licença maternidade Para seis meses Já no estímulo Do aleitamento materno Então assim Nós somos um município Que a população Graças a Deus Ainda prioriza O aleitamento materno Os serviços Os profissionais de saúde Estimulam o aleitamento materno E tudo isso Eu acho que Tocou A Simone E ela nos prestigiou Hoje também Nós tivemos uma ligação Da Universidade Federal De Alfenas Que ficou sabendo Do nosso evento E ofereceu Para vir Montar uma tenda Com orientações Que eles já tem um projeto Em prol do aleitamento materno Para orientações Tirar dúvidas Dessas mães Então eu acho que Vai ser um evento Muito bom Eu acho que as mães Tem que aproveitar Tem que ir Porque elas vão Conseguir Aprender ainda mais Aprender ainda mais Junto também Uma exposição de fotos Vai estar presente Né? Isso Nós convidamos Pessoas que gostam De fotografar Não só profissionais De fotografia Mas quem gostasse De fotografar Que amasse Essa calça Que quisesse Lutar por ela Junto com a gente E algumas pessoas Aderiram Haverá uma exposição De fotos Né? Das mães amamentando Lá Nós convidamos As gestantes Também Porque elas vão ser As futuras mães Que amamentam Para participar Do evento Vamos sortear brindes Né? Nós vamos ter Dois bebês conforto E brindes menores Algumas empresas Aqui de Andradas Que trabalham Com coisas De crianças De bebês Vão montar Um cenário Lá para fotografia Então também As mães poderão Ser fotografadas Lá Haverá um lanche Então eu acho Que vai ser Um momento custoso Não vai ser demorado Vai ser A gente pretende Que das nove A umas onze Umze e meia Porque a gente entende Que a mãe Que amamenta Ela também não pode Ela tem que ter tempo Para isso Né? Então a gente também Não vai fazer Uma coisa muito demorada Para quem está em casa Assistindo Nesse sábado Qual o local E horário Para todo mundo estar presente E marcar presença Nesse evento Roberta Esse sábado Dia seis de agosto Às nove horas Na praça Doutora Alcides Mosconi Ali perto da fonte Né? Nós esperamos todos lá Esperamos que as mães Façam adesão Né? A campanha Nos outros anos Nós tivemos uma boa adesão Foi muito bonito E essas fotos Elas vão ser publicadas Tanto no site oficial Do Mamá Suas fotos Que serão feitas lá Assim como também Numa página do Facebook Que tem A Hora do Mamasso É um evento De visibilidade mundial Então eu acho que Andrada E não são Eu acho que No Brasil Esse ano Foram 65 cidades Que aderiram Então são muito poucas cidades Só Minas tem quase 900 cidades Então foi muito pouco no Brasil E nós somos pequenininhos Mas a gente vê que a causa é grande E nós vamos lutar Para que as mães de Andradas Amamentem Tenham essa consciência Vejam os benefícios Tanto para ela Quanto para a criança Do aleitamento Tá certo, Roberta Agradeço a sua participação Até a próxima oportunidade Obrigada Eu que agradeço Conversamos hoje na Sessão Teleatende Com a coordenadora do Materno Roberta Lopes Ferraz